Parabéns ao prefeito que acordou a tempo aí, porque isso aí não ia dar certo. Vamos ver aí, na tela da Band, o latino? A Prefeitura de São Paulo vai desativar 561 leitos do Hospital de Campanha do AIMB, a partir do dia 1º de agosto. O hospital foi inaugurado em abril, com 1.800 vagas no total, e mais de 900 nunca foram usadas. Com a desativação de parte da ala do pavilhão, seguirão disponíveis 310 leitos de enfermaria e estabilização a pacientes com coronavírus. De olho nos cofres, o prefeito de São Paulo disse que a economia será de quase 20 milhões de reais, com o fechamento parcial. Vai gerar uma economia mensal em agosto de 19 milhões de reais. O Hospital Municipal de Campanha do AIMB, que tem um custeio mensal de 28 milhões de reais, passará a ter um custeio mensal de 9 milhões de reais, com essa economia mensal de 19 milhões. Coincidência ou não da Atena, a ala que será fechada do Hospital de Campanha do AIMB é administrada ainda pelo IABAS, empresa que foi alvo de operações da Polícia Federal no Rio de Janeiro, em São Paulo. Segundo a investigação, o IABAS superfaturou em quase 300% a mais a compra de EPIs do que era do valor de mercado. Além disso, também houve superfaturamento, segundo a investigação, no aluguel de equipamentos. No Rio, o governador Wilson Witzel afastou o IABAS. Já em São Paulo, o IABAS foi denunciado há mais de um mês em reportagem feita por Agostinho Teixeira, da Rádio Bandeirantes, durante o programa Manhã Bandeirantes, apresentado por José Luiz da Atena. São divisórias, divisórias que aparentemente foram montadas para serem ocupadas, por leitos ou por setores administrativos, e é um grande nada, é um grande vazio. E uma enfermeira falou com a gente, ela não vai ser identificada, lógico, e ela fala sobre isso. Vamos acompanhar. Do IABAS, 1.400 vagas, mais 400 da SPDM. E hoje tem quantos pacientes lá, mais ou menos? 253. 253, quer dizer... Eu já cheguei a cuidar de 16 pacientes sozinha. Porque tem poucos profissionais? Poucos, muito poucos. Agora que uma tal de Univita está fazendo uma seleção e colocando pessoas, mas pelo que eu percebi, são desinformadas, não sabem nada, e o que eu acho estranho é que tem enfermeiras formadas se sujeitando a trabalhar como técnicas. Logo depois da exibição da reportagem, ainda no dia 5 de junho, o apresentador José Luiz da Atena conversou com o secretário municipal da Saúde de São Paulo e o alertou sobre os riscos de manter o contrato com o IABAS. Mas esse IABAS continua aí? Esse IABAS continua aí? Com todas essas denúncias aí, continua o IABAS? Não, nós fizemos, Atena, você tem uma ideia, desde que nós entramos, nós fizemos todo um processo muito rigoroso de acompanhamento das contas de todas as OES, no sentido de que a gente fizesse cortes importantes. Só no contrato, só num dos contratos do IABAS aqui no centro, nós fizemos um corte bastante significativo. Vocês já afastaram os caras lá? O que é importante... Para evitar problemas futuros, porque documentos foram apreendidos aqui e de repente, para evitar problemas futuros, esse IABAS já devia ter sido afastado. O IABAS, assim como outras associações, ganharam uma licitação naquela região do Hospital de Campanha. Foi o menor preço, foi? Então, foi em 17, eu não estava aqui em 17, em 16, aliás, eles ganharam uma licitação. Então, eu, pela lei, eu sou obrigado, a Prefeitura é obrigada, naquele território, a dar os serviços que abrirem esses territórios, ela é obrigada a dar para a OES que ganhou a licitação. Agora, os equipamentos usados no Hospital de Campanha do AIMB e os profissionais contratados irão para dois hospitais da cidade. Segundo a Prefeitura de São Paulo, desde o dia 22 de junho, a taxa de ocupação de UTI na cidade está abaixo de 60%. Bom, quem avisa, amigo, é. Por isso que eu avisei o aparecido e principalmente o prefeito de São Paulo, que é um cara muito coerente. Ele não ia permanecer com essa empresa, que tem ligações com outros setores de saúde de São Paulo, acho bom eliminar essas ligações, que está sob uma suspeita terrível, que está quase levando o Witzel para o vinagre lá no Rio de Janeiro. O impeachment do Witzel já está encaminhado, ele está no bico do corvo.